Pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais esse webinar aqui da Gênesis. Vamos falar hoje sobre um tema super relevante para a jornada e experiência dos consumidores aqui no segmento do varejo, então você que está aqui conosco, aproveite aí essa sessão, vamos explorar como tecnologia, inovação, transformação fazem parte desse nosso mercado. Então, vamos lá. Queria compartilhar com vocês algumas visões antes de nós irmos, obviamente, para a parte mais relevante da nossa conversa hoje, que é a demonstração tecnológica. Então, hoje nós teremos demonstrações de tecnologia, falando de orquestração de jornadas no varejo e vocês vão poder interagir com o time que está aqui conosco. Nós temos a Camila, o Edson, o Gabriel e hoje vão tocar conosco esse webinar, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar de orquestração de experiências no varejo. O mote hoje é como que a gente projeta experiências diferenciadas, desde a captação até o serviço de pós-venda. Desafio aí de todas as empresas e, principalmente, para nós, que também somos consumidores, uma grande oportunidade aí a ser explorada no mercado. Então, primeiramente, para quem não nos conhece, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Gênesis. Nós somos uma empresa líder em orquestração de experiência do cliente, ou seja, jornadas do cliente, interações com consumidores, o meio pelo qual uma empresa consegue, de fato, entregar uma experiência personalizada, é o que a Gênesis entrega no mercado. Nós temos aí milhares de clientes que utilizam nossa tecnologia ao redor do globo. Essas empresas globais, nacionais, independente do porte, já se beneficiam dessa tecnologia e que tem aí um objetivo muito claro, transformar a forma com que os seus consumidores interagem com suas organizações. Então, nós somos a tecnologia por trás das orquestrações que fazem sentido nesse mercado. Nós somos uma empresa do Vale do Silício e o que eu quero dizer é que nós estamos muito ligados com inovação. Então, quando nós falamos de tecnologia, nós trazemos, através da nossa nuvem, todo o ambiente para se orquestrar interações, independente do canal digital, independente do canal de voz, do chatbot, tudo aquilo que hoje é necessário para interagir com um consumidor que está cada vez mais exigente. O que é o nosso desafio aqui? Antes de irmos para a demo, que é a parte prática, só contextualizar qual é o nosso desafio, pessoal. Hoje, de fato, nós como consumidores percebemos que muitas empresas estão aí deixando a desejar quando se fala de experiência ofertada ao cliente, ou seja, quando nós precisamos entrar em contato, quando nós estamos buscando comprar, independente da fase que nós estamos na nossa jornada, nós percebemos que existe muita oportunidade de melhoras. As empresas estão aí perdendo milhões de reais nos negócios exatamente por não conseguirem captar essa oportunidade, por não serem capazes de criar interações que sejam simples para os usuários, capazes de fidelizá-los e até de gerar uma vontade genuína de recomendação. Então, o grande desafio que nós estamos aqui nos aliando nesse grupo, e você é parte disso, seja bem-vindo, é exatamente para entregar experiências e interações que sejam muito mais relevantes, simples e fluídas para o nosso mercado, para os nossos consumidores. As empresas que hoje se preocupam com isso, elas têm uma característica em comum, ou seja, elas entendem que a tecnologia em nuvem e a utilização dos dados que são gerados durante essa jornada, elas são o caminho para encurtar esse gap, ou seja, para capturar essa oportunidade que nós temos, a tecnologia em nuvem e os dados utilizados de forma conjunta são uma arma poderosíssima. Então, quando nós falarmos aqui de inovação contínua, de personalização, de toda a forma de interação que faz sentido para um cliente que hoje está muito mais exigente e em busca de conveniência, nós estamos falando do potencial combinado dessas duas tecnologias. Então, pessoal, vamos lá, sei que vocês já devem estar aí ansiosos pela nossa demo. Quando nós falamos de mudança, inovação, e vocês escutam muito isso nas organizações de vocês, quando nós falamos de transformação digital e todo esse contexto que envolve inovação tecnológica, nós esquecemos que o cliente, no fim, ele é o centro de qualquer iniciativa. Então, muitas organizações que falam que estão nesse processo encontram um desafio interno na sua própria estratégia, porque não conseguem quebrar algumas barreiras. E aí, geralmente, as barreiras são barreiras tecnológicas, mas também culturais. Não existe um alinhamento em torno do cliente. Aquele cliente-centrismo ou cliente no centro, de fato, encontra aí algumas dificuldades em muitas organizações. Por quê? Porque o cliente está cada vez mais exigente e as empresas cada vez mais buscando ali otimizar indicadores que não se convergem quando fala de experiência do cliente ou até mesmo de satisfação do cliente ou aumento de vendas ou conversão de qualquer outro indicador relevante aí para o nosso segmento. Então, é importante entender que se esse cliente é cada vez mais exigente, conectado, em busca de conveniência e amparado por boas informações, é importante que as empresas entendam que o papel cultural de alinhamento estratégico também cumpre aqui um objetivo claro em busca dessa experiência superior, desse impacto econômico gerado pela captação de clientes e a fidelização de clientes. Canais digitais, quando nós falamos de omnicanalidade, isso tem que ser uma realidade? Os clientes não enxergam empresas hoje da forma que as empresas enxergam os clientes. O que eu quero dizer? Nós, dentro de casa, muitas das vezes, as organizações veem clientes do canal digital, clientes do canal WhatsApp, clientes do canal de voz, mas o cliente só vê uma marca e sempre existiu esse conceito. Existe uma marca, existe uma empresa e é por isso que nós estamos aqui em busca dessa convergência, dessa congruência através da tecnologia. Nós vamos explorar nessa sessão o potencial do aliado tecnológico maior, que nós já comentamos. A nuvem e os dados em prol do cliente. Então, nós vamos falar de vendas logísticas e pós-vendas com uma abordagem super interessante e prática, onde nós vamos perceber como que esses canais integrados geram diferenciação, geram impacto positivo na experiência, na captação, na recuperação. Existem alguns casos super relevantes que nós vamos explorar aqui com vocês. Fiquem aí até o final que vocês vão se beneficiar. Bom, vou adicionar aqui e antecipar alguns dos pontos mais relevantes. Então, nós vamos passar por um engajamento em tempo real na web, que mostra a importância do entendimento dos dados do cliente. Nós vamos explorar aspectos de automatização e auxílio da parte, tanto do operador quanto para o próprio cliente se servir. Da mesma forma, nós vamos explorar comunicação proativa para a logística, automatização. Nós vamos explorar como o elo entre quem está na ponta fazendo um atendimento é importante para uma jornada fluida e também o uso de inteligência artificial, principalmente para roteamento de interações e para identificar o melhor comportamento quando nós quisermos entrar em contato com o cliente. Não vou me alongar aqui, mas quero engajar com vocês fazendo uma pergunta e peço ajuda aqui para o pessoal, para lançar para vocês um questionamento, para ver se isso faz sentido até então, para que a gente explore aqui o nosso ambiente de demo da melhor forma possível. Então, eu queria lançar aqui para vocês, pessoal, uma pergunta super simples. Quando nós pensamos nesse cenário que nós acabamos de ver, pensamos nos canais de atendimento, que hoje as organizações que vocês representam oferecem para um cliente, vocês poderiam responder a seguinte pergunta, quais deles, de fato, você utiliza para interagir com seus clientes? É a pergunta que está na tela, peço a gentileza para vocês votarem. Quais canais de atendimento você utiliza para atender seus clientes hoje? Vamos fazer uma análise de como nós estamos alinhados com relação a esse ponto. Obrigado. Vocês estão com a pesquisa na tela já? O pau está sendo respondido. Opa, temos o resultado aqui, pessoal. Maravilha, obrigado por quem contribuiu. Então, nós temos aqui que o WhatsApp é o campeão, quando se fala de canais de atendimento, se mostra a relevância de uma estratégia digital de atendimento e engajamento, super alinhado com a nossa realidade, consumidor aí que já adotou esse canal como o preferido, mostra a importância de nós explorarmos, super importante que nós vamos cobrir isso na nossa demo. E olha que interessante, o telefone, pessoal, um canal super relevante ainda, mesmo que para o cliente que compra digitalmente, que interage digitalmente, o telefone acaba sendo um canal super relevante nessa estratégia. E aí, seguindo, obviamente, dos canais que nós já estamos acostumados, webchat, e-mail, que são canais consolidados e tradicionais. Alguns queridinhos aí do mercado ainda não estão sendo considerados nessa estratégia, mas tudo bem. Excelente. Vamos para uma próxima pergunta, então. Alinhada com isso para a gente entender um pouquinho do comportamento e do perfil de vocês, para que a gente direcione algumas questões durante a nossa demo. Então, segunda pergunta, por gentileza. Peço o auxílio de vocês aqui para a resposta. Então, vamos lá, pessoal. Peço a gentileza de vocês responderem a pergunta que está na tela. Vamos entender quão convergente é esse mundo. Perspectiva de vocês, vamos lá. Vamos aos resultados. Olha que interessante. E aí volta naquele ponto que nós falamos da estratégia dos consumidores e das barreiras que nós temos hoje. Ou seja, poucos, a menor parte aqui dos nossos respondentes dizem que conseguem fazer a gestão dessa experiência todos numa mesma plataforma. Ou seja, aquelas barreiras tecnológicas, uma experiência fragmentada, uma forma com que o usuário enxerga comportamentos diferentes de uma mesma organização, fazem parte do dia a dia. Muitas das vezes é difícil fazer a gestão de um ambiente digital com tantas tecnologias fragmentadas e aparadas. Então, vamos explorar na prática aí. Eu convido o nosso amigo Edson a assumir o comando. Vamos para a demo, para a parte prática dessa nossa conversa, que é o grande objetivo. Onde nós vamos ver como esse tipo de experiência se beneficia de tecnologia totalmente convergente, como a da Gênesis, em nuvem, e faz uso extensivo de dados para melhorar a vida do consumidor quando nós falamos do varejo. Edson, passo para você, meu amigo. Obrigado, Rana. Bom, então deixa eu me apresentar. Eu sou o Edson, sou o Solutions Consulted aqui da Gênesis. E hoje vou dar um overview aqui para vocês dos nossos mais de 20 anos aqui respirando experiência do cliente. Então, hoje eu vou contar a história do Fernando, que vai ser o nosso cliente aqui, vai ser o nosso personagem do dia. Como que a gente vai oferecer uma experiência para o Fernando. Então, esse é o Fernando, esse é o nosso cliente, seguindo a tendência do mercado. O Fernando é uma pessoa que se sente muito confortável na compra online, na compra digital. E nós vamos mostrar aí como que a gente pode ajudar o Fernando nesse percurso dele. Então, aqui a gente vai para o processo de compra mesmo. Vamos ver o que o Fernando está procurando hoje. Como que ele se comporta. Então, aqui a gente está no site do Gênesis Store. O Fernando está dando uma olhada. Ele tem uma necessidade. Então, ele está navegando pelo site. Veja que ele está procurando algumas coisas. E do nosso lado esquerdo aqui, pessoal, nós temos o Gênesis Cloud. Então, note que toda a jornada do Fernando está sendo mapeada em tempo real. Esses pontos que nós estamos vendo ali são os pontos que o Fernando está passando pelo site. Então, veja que o Fernando procura. Ele não encontra. Então, ele vai fazer uma busca pelo produto que ele quer. Ele ainda não encontra. E do lado esquerdo, nós estamos mapeando aqui em tempo real. Inclusive, demonstrando o que o Fernando está buscando. E aí, ele vai digitar novamente. E, finalmente, eu acho que o Fernando vai encontrar o que ele deseja. Bacana, ele encontrou. Veja que a gente consegue taguear as buscas do Fernando para que você entenda, de fato, o comportamento dele. Por onde que ele está passando e o que ele está buscando. Então, o Fernando está pesquisando ali das caixas de som, mas ele está em dúvida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o site, o chat. Ele vai começar uma conversa com o nosso bot, que é a Guadalupe. Então, a Guadalupe vai ajudar ele. Como que eu posso te ajudar, né, Fernando? Então, ele está em dúvida. Que caixa que vende mais? O que você me recomenda? Para ele ter uma noção de que produto ele buscar. Veja que ela consegue demonstrar, através de um carrossel para ele, os detalhes dos produtos, os produtos mais vendidos. Então, ela entende a demanda dele, que ele quer saber dos produtos que ela tem para recomendar e faz a recomendação para ele. Ele falou, opa, legal, então, né? Tirei a minha dúvida. Acho que eu vou seguir aqui com o processo de compra. Então, ele vai para o processo, o processo normal de compra, vai para a quantidade, ele resolveu pegar duas. Vai dar um antepresente também para o pai dele ali, né? Adicionou no carrinho. Veja que a gente consegue mapear que ele está no carrinho, tá? O pontinho verde ali mostra que ele já adicionou um produto no carrinho. Então, o Fernando segue a sua jornada no processo de compra. Ele vai logar, né, para ele realizar a compra. Então, ele vai entrar com o usuário logado aqui, né? Vai digitar as suas credenciais de acesso. E vai estar entrando, né? E a gente, novamente, a gente consegue mapear. O Fernando se logou, né? E ele voltou para a página inicial. Então, veja que a gente está mapeando aqui ao vivo que o Fernando se logou, ele tem um carrinho ali, e ele voltou para a página inicial. Por que motivos ele estaria voltando para a página inicial, né? Esses são comportamentos que a gente consegue entender através de toda a jornada. Então, ele volta novamente para o carrinho e ele vai para o checkout. Vamos para o processo de checkout, finalizar a compra. Então, ele preenche os dados de envio dele. O Fernando mora no Chile, preencheu, né? Vai continuar para finalizar. Agora, vamos ver os detalhes de envio. Nossa, o Fernando viu que é um envio internacional, tem um alto custo. E ele ficou na dúvida agora, ele ficou preocupado. Falou, esse envio internacional, deixa eu ver como é que é isso, né? Deixa eu ver melhor como que é isso. Então, ele segue o processo, e aqui ele vê que o preço de envio para ele não está fazendo sentido. O que o Fernando faz nesse momento? Ele acaba abandonando o carrinho, porque ele viu que não faz sentido o preço, o custo-benefício ali, né? E nós continuamos mapeando ali toda a jornada dele, todo o lado esquerdo. Nós estamos entendendo que o Fernando passou pelo processo de compra e, por algum motivo, ele abandonou o carrinho. Então, ele continua procurando pelo site, e continua navegando. E o que é a grande questão aqui? Entendendo o processo de compra do Fernando, entendendo a jornada dele, nós podemos agir de maneira proativa. Então, nesse cenário aqui em específico, a gente está falando do cenário de compra e de abandono de carrinho. Mas pense em outros casos de uso. Por exemplo, você está mapeando que o seu cliente está indo para o cancelamento. Então, você consegue intervir de maneira assertiva em tempo real. Então, por exemplo, se ele está indo para o cancelamento, você consegue ligar para ele naquele momento, você consegue enviar uma mensagem para ele naquele momento. Então, você consegue intervir de maneira proativa. Nós deixamos de ser reativo nesse passo aqui e agimos de maneira proativa. Então, novamente, ele entra no site, a gente consegue mapear o que ele está fazendo ali. Pessoal, lembrando aqui, só um parêntese aqui, que nós estamos ao vivo. Então, todo o processo aqui está sendo feito em tempo real com vocês. Então, a gente está repetindo o processo de compra aqui do Fernando. Vamos logar com ele aqui de novo. Ele vai fazer a compra como um usuário logado. Vamos lá, logou. Mapeando novamente. Então, veja que a gente consegue ver que ele já tem compra no carrinho. Ele entrou como um usuário logado. Preencheu os dados de envio. O Fernando é uma pessoa persistente. Apesar de ele estar no Chile, ele tem o espírito brasileiro. Ele falou, não é possível. Essa entrega é tão cara dessa forma, né? Vamos ver se é isso mesmo. Ele repete, ele vê que realmente a entrega inviabiliza o produto. Novamente, o Fernando abandona o carrinho. Ele volta pro início do site ali. A gente consegue mapear. Vocês vejam que ali, ele estava no processo de compra. Voltou pro início. E o que que a gente consegue fazer nesse momento? A gente consegue enviar um chat, por exemplo, proativo pra ele. Pô, você tá com uma dúvida, né? Você tem alguma coisa que você identificou aqui que não tá legal. Então, são os casos de uso que eu falei. A gente consegue identificar o padrão de carrinho. A gente consegue intervir. A gente consegue enviar, por exemplo, identificar momentos de cancelamento. E nós agimos de maneira proativa nesse instante. Nós deixamos de ser reativo. Então, veja que o Fernando tem a dúvida realmente do envio. Ele fala com a Guadalupe. Ela direciona ele pra um atendente. Então, ele tá falando ali que, olha, eu tô com dúvida nesse envio. Ela transferiu ele pro atendente aqui. O atendente tá atendendo ele no Gênesis. Então, do lado esquerdo, a gente consegue ver o atendimento aqui em tempo real. E olha que interessante. O atendente tem toda a informação da jornada do Fernando em momento de atendimento. Então, ele sabe o comportamento do Fernando. Ele sabe quem é o Fernando. Ele sabe que o Fernando passou os pontos, que o Fernando tem um carrinho. Que ele abandonou esse carrinho. Que ele entrou com um usuário logado. Então, veja que nós conhecemos o Fernando. Nós sabemos todo o percurso dele aí durante o momento de compra dele. Isso facilita pra gente, pra ele o quê? Pra ele entender quem é o Fernando. Isso é personalização em massa. Eu consigo entender, eu consigo ser assertivo com ele. Por quê? Fernando, você abandonou o seu carrinho. Como que eu posso te ajudar? Você tem alguma dúvida? E ele vai explicar as dores dele aí, que no caso é a dúvida de envio, que foi o nosso exemplo aqui. Então, o que que a gente viu até esse momento aqui? O desafio do Fernando em realizar uma compra. Então, a gente teve uma ajuda imediata. Por quê? A gente entende quem é o Fernando. A gente sabe quem é o Fernando. A gente sabe do comportamento dele. A gente sabe por onde que ele tá passando. Você consegue reduzir o abandono. Por quê? De maneira proativa, a gente identificou que o Fernando abandonou aquele carrinho. Pense nesse mesmo cenário pra um cancelamento, por exemplo. Você consegue reduzir o cancelamento. Você identifica que aquele seu cliente, ele tá indo pro cancelamento. De maneira proativa, você pode fazer uma ligação pra ele. Você pode mandar um WhatsApp. Você pode abrir um webchat proativo com ele. Isso tudo é possível, pessoal, porque a gente conhece o nosso cliente. Então, a gente consegue entregar informação imediata dentro de contexto. Então, vamos seguir. Agora, a gente vai pro dia anterior do envio. O Fernando realizou a compra dele. Ele comprou o produto dele. E agora, a gente vai pra parte de envio. Por quê? Nós vamos mostrar aqui de ponta a ponta como que a gente consegue ajudar em toda a cadeia. Então, um fator muito interessante que eu gostaria, antes disso, de mostrar em atendimento. Veja que quando o Fernando estava falando com o atendente, o Fernando digitou a palavra caixa de som, que é o que ele tava procurando. Automaticamente, o nosso assistente de agente, ele consegue identificar e ele consegue trazer artigos relacionados. Então, veja que ele já trouxe pro agente o artigo caixa de som. Então, aqui ele traz especificações, ele pode trazer imagem, ele pode trazer vídeo. Tudo que seja relevante pro agente no momento de atendimento. Além disso, eu consigo trazer respostas pré-definidas. Então, isso me ajuda, ajuda o meu agente a ter o conteúdo em mãos, em momentos de atendimento. Pessoal, nós estamos falando aqui de redução de TMA. E não só pra reduzir o tempo desse atendimento. Mas, veja, como eu já tenho a informação em mãos pra passar pro Fernando, eu posso usar o meu tempo disponível, onde eu reduzo a fricção. Eu não preciso ir pra outros sistemas procurar isso, pra conhecer melhor o Fernando. Pra poder ofertar coisas novas pra ele. Por quê? Porque eu sei por onde ele passou. Eu entendo o comportamento do Fernando. Então, como aqui, nesse momento, nós estamos no momento antes do envio, o que é uma das maiores dores do mercado, por exemplo, de varejo aqui? É um problema de entrega. Por quê? Você programa uma entrega, às vezes a pessoa não viu o e-mail, ela não viu um SMS de notificação, né? Ela não está preparada pra aquele dia de entrega. Isso gera uma insatisfação, porque muitas vezes você tenta entregar, você tem que retornar, né? Simplesmente porque faltou aí uma comunicação. Então, a gente vai mostrar aqui ao vivo, né? Como que uma simples campanha, tá, pessoal, de agentless, né? Então, assim, é uma campanha que é um bot que vai estar ligando pro Fernando, vai falar, Fernando, você tem uma entrega agendada pra amanhã. Podemos confirmar? Quer reagendar? Se quiser reagendar, a gente já oferece opções pra ele. Nós vamos dar o exemplo de voz aqui, tá? Até corroborando com a nossa pequena pesquisa ali feita pelo Runder, que é um dos principais canais de atendimento. Mas lembre-se que isso poderia ser feito por WhatsApp, por SMS, por e-mail, da forma que melhor atendeu o seu negócio e o seu cliente. Então, aqui vai chegar uma ligação pro celular do Fernando, né? Onde o bot vai estar ligando pra ele e vai estar conversando com ele. Olá, eu sou a Ana, agente virtual da GEMICIS Store. Estou falando com o senhor Fernando Manriquez. Digite um para sim e dois para não. Identifiquei que você tem uma entrega para amanhã às 10 horas da manhã. Digite um para agendar nova data ou dois para confirmar. Nosso próximo horário disponível para entrega é no dia 29, período da manhã. Digite um para confirmar ou dois para verificar uma nova data. Seu agendamento de entrega foi confirmado com sucesso. Até breve. Bom, então o que a gente viu aqui, pessoal? Foi uma campanha que ligou para o Fernando e perguntou se ele confirmaria a entrega amanhã. Ele decidiu reagendar. Ela possibilitou uma nova data para ele. Ele confirmou. E o processo de entrega dele vai para o dia que ele quer. A gente podia falar com uma hora interativa, que não seja por digitação de números, que ela entenda as intenções, que ela capta as intenções. Poderia ser por um WhatsApp. Olha, confirma aqui a sua data de entrega. Então, as possibilidades aqui, os meios, eles podem ser diversos de acordo com o melhor atender o negócio, o seu cliente. Então, o que a gente viu até esse momento aqui? A comunicação proativa. Nós deixamos de ser reativos. Por quê? Nós não esperamos ter um problema de entrega para contactar o Fernando. A gente contacta ele de maneira proativa, através de campanhas de voz, de mensagens de textos. E também a gente tem integração com praticamente qualquer outra coisa. O Gênesis tem a API aberta. A gente consegue se integrar com os mais diversos tipos de sistemas. O autoatendimento. Isso é muito importante hoje. Veja que esse perfil de comprador igual o Fernando, ele não quer ligar e falar com a gente. Ele quer ter as informações em mãos. Ele quer resolver por conta própria. Por quê? Porque ele quer economizar tempo. Então, ele contando com assistente virtual, né? Que ajuda ele de forma ágil, rápida e clara, né? Isso traz uma maior satisfação pra ele. E pense pelo lado do agente, do atendente. O momento que o Fernando liga pra ele, ele tem tudo em mãos, né? Como a gente demonstrou ter o assistente do agente, trazendo os artigos relacionados, né? Pelas palavras que o Fernando digita. Isso tudo causa a redução de fricção. É onde a gente consegue, de fato, trazer uma boa experiência pro Fernando. Então, o momento de receber o produto. O Fernando, agora a gente vai pra etapa que o Fernando vai receber o produto dele. Então, o Fernando recebeu o produto dele. Ele olhou e falou, opa, esse aqui não é um produto que eu tinha comprado. Nossa, eu comprei uns, né? Eu comprei uma caixa de som, veio uma Alexa. E agora, como que eu faço? Então, o Fernando vai acessar, através do celular dele, o QR Code que veio da loja da Gênesis, né? E confirma. Realmente, a minha compra foi de uma caixa de som. Então, nesse momento, o Fernando tem que falar com o atendente, né? O que aconteceu com o meu produto? Por que que isso, né? Por que que não veio a... Eu não quero a Alexa, eu quero a minha caixa de som. Então, nós estamos mostrando aqui o atendimento, né? A atendente Camila tá atendendo o Fernando. Então, o Fernando vai explicar o problema dele. Ele fala, olha, eu recebi o produto errado. A Camila fala, legal. Mas aqui, pra fins de auditoria nossa, a gente precisa ver o produto que você recebeu. Fernando, você pode mostrar? Fernando, claro. Então, vamos fazer uma chamada de vídeo aqui e você me mostra o seu produto. Então, em tempo real aqui, a gente tá enviando o convite pra ele, né? De chamada de vídeo. Vai chegar o convite no celular do Fernando. Então, a gente vai iniciar a chamada com ele. Olha lá, enviamos por chat. O Fernando recebeu o convite, né? Nesse momento aqui. Então, ele recebeu o convite pra ele iniciar a chamada de vídeo. Basta ele acessar o link ali, né? Olha lá, acessou o link. O Gênesis já tá abrindo com ele o canal com o atendente, né? O canal de vídeo. Apenas pra que o Fernando mostre o produto que ele recebeu. Ele falou, olha, não é isso que eu comprei. Vocês podem confirmar aí meu pedido. O meu pedido era de uma caixa de som, né? Mas chegou outra coisa aqui, Camila. Na minha caixa. Não é o que eu pedi. Olha aqui pra você ver. Chegou uma Alexa. Cadê minha caixa de som? A Alexa também reproduz sons aí, mas não é a caixinha de som que eu queria. A Camila falou, olha, legal, Fernando. Obrigado, né? Você confirmou que realmente não é esse o produto. Então, a gente vai te ajudar com isso aqui. Aqui a gente consegue ver. A Camila tem momento de atendimento. Todos os detalhes da ordem do Fernando. Ela tem o produto que o Fernando comprou. E ela tem a ordem que o produto tá entregue. O que que é importante aqui? Toda a gestão de back office, se ela é feita através de um CRM, se ela é feita através de um banco de dados. Veja que a gente tá conectado, né? De forma transparente pra gente. Ele não precisa ir lá abrir um CRM. Ele não precisa ir lá abrir um banco de dados. A gente consegue buscar e trazer toda essa informação pra ele aqui em momento de atendimento. Então, agora, a gente vai aqui mostrar os desafios até esse momento aqui. Então, o que que a gente teve até esse momento na jornada do Fernando? Primeiro, facilitar o contato. O Fernando não precisou, por exemplo, tirar uma foto, enviar um e-mail, alguma coisa desse tipo. Ele tem ajuda de forma imediata. Ele entra em contato ou a gente já consegue enviar uma chamada de vídeo. Ele valida, né? Lembrando que o Fernando também não precisa buscar... Peraí, deixa eu ver qual que é o telefone pra eu ligar aqui. Através de uma simples leitura de um QR Code que pode vir no produto, ele já consegue ter acesso imediato ao chat. Então, a gente consegue oferecer um meio de conectar o cliente diretamente. E o suporte online. Então, a gente consegue, através dessas ferramentas, né? Proporcionar essa experiência pro Fernando, dando agilidade pra ele e, por outro lado, dando agilidade pro seu negócio, né? Você não precisa solicitar um e-mail formalizado, alguma coisa. Uma videochamada, por exemplo, gravada, que o produto não é aquele. A gente consegue, por exemplo, pra fim de auditoria, comprovar isso. Então, depois de usar o produto, né? Então, o Fernando ficou contente, né? Depois que... Agora, vamos falar aqui, a linha do tempo passou. O Fernando, né? Recebeu o produto certo, né? Que ele deveria receber aqui. E aí, o que pode acontecer nesse momento aqui? A gente pode ter... Por exemplo, assim... O Fernando falou, poxa, legal. Então, eu recebi meu produto aqui. Depois de usar, o que que eu posso fazer? O Fernando pode vir, por exemplo, aqui no Facebook, né? Do negócio e falar, olha... Legal. Adorei meu produto. Ele pode fazer uma postagem, por exemplo. Ele pode vir aqui. Então, ou você, nesse momento, você pode oferecer uma pesquisa de satisfação pra ele. Então, assim... Existem diversas formas que a gente pode interagir com o Fernando no pós-venda. Nesse caso aqui, o Fernando entrou em contato, né? Como ele entrou em contato, né? O cliente teve o trabalho de agradecer, de dar um feedback que ele gostou. A gente pode deixar, por exemplo, programada uma mensagem eletrônica de volta aqui pra ele. Ele fala, legal, Fernando. Você ganhou um cupom aqui pra estar usando nas suas próximas compras. Ou, nesse momento, eu poderia estar oferecendo uma pesquisa de satisfação pra ele, né? Você pode nos auxiliar. Você pode dar o seu feedback aí de como foi a sua compra. Posso abrir pra ele elogiar o agente, por exemplo. Então, são diversos canais que o Fernando pode vir no Facebook, no Twitter, no Instagram. E interagir com a gente. Então, pessoal, deixa eu sumarizar aqui o que foi visto até esse momento, né? É só pra gente fazer um wrap-up aqui de tudo que foi falado. Deixa eu só aumentar essa tela aqui pra facilitar a visibilidade de vocês. Edson, compartilha-te lá, por favor. Não está compartilhando nesse momento? Não. Ah, perdão. Então, aqui, o que a gente viu até esse momento? A gente viu visibilidade e ação em tempo real. Nós entendemos o comportamento do Fernando, né? E isso nos faz agir de maneira proativa. Então, a gente entendeu que o Fernando estava, por exemplo, abandonando um carrinho. A gente podia entender que o Fernando estava num processo de cancelamento, né? Isso traz o quê? Traz controle e custo do atendimento. Pode possibilitar aumento de vendas. A proatividade comunicativa. Então, a gente consegue ser assertivo. A gente consegue trazer em momentos de dores do cliente. A gente consegue trazer informação assertiva dentro de contexto pra ele. Então, a gente sabe, né? A identificação do cliente. A gente sabe quem é o cliente. A gente sabe a jornada dele. Nós temos essa visão 360. Isso, como a gente demonstrou aqui, a gente consegue fazer o quê? Ter um first call resolution. O cliente, ele entra em contato e a gente consegue resolver. Isso reduz fricção. Isso reduz transferência dentro da sua própria organização, né, pessoal? E isso, no fim das contas, é dinheiro em cima da mesa. Porque você melhora a satisfação do cliente e você consegue ter uma gestão mais otimizada. E mostramos aqui os diversos canais que o Fernando pode entrar em contato conosco. Então, a orquestração de canais, né? Independente do canal que o Fernando entra, a gente tem todo o histórico dele. A gente consegue dar uma satisfação, né? E a gente consegue fidelizar o Fernando aqui. Bom, até essa era a jornada do Fernando que a gente tinha para mostrar, né? Então, baseado nesse contexto aqui do Fernando, na verdade, agora a gente queria colocar umas perguntas aqui na tela para vocês. Vamos ver o que vocês acharam dessa jornada e o que vocês têm para contribuir aí com as nossas perguntas. Vamos lá, as perguntas estão prontas. Legal, então, as oportunidades de melhoria. Então, qual das três etapas de jornada do cliente apresenta maior oportunidade de melhoria em organização? Então, dessas etapas que a gente falou, do ponto a ponto, do fim a fim, né? Onde você acha que, assim, que está um gargalo, que hoje poderia ter uma melhoria, uma otimização? Vamos contribuir, pessoal. Vamos votar para a gente entender. Vamos votando aí, gente. Qual dessas etapas que você acha que pode ter uma melhoria, uma otimização, né? Que você tem que ter um maior ganho para a sua organização e para o seu cliente final, para a satisfação dele. Vamos lá, resultado nas telas. Olha que legal. Todas as alternativas acima. Realmente, né? A gente vê que, assim, essa jornada de ponto a ponto são pontos distintos, porém interligados, né? Você não consegue dar uma experiência para o cliente tratando elas isoladamente. E é isso que a gente vem tentando auxiliar nesse processo. A gente tem a visão 360 de todo esse processo. E a gente consegue ajudar, como a gente demonstrou aqui, no processo fim a fim. Desculpa. Vamos lá para outra pergunta? Soluções consideradas. Então, até que ponto você considera que cada uma das soluções apresentadas nessa sessão pode ajudá-la a melhorar a experiência do cliente? Então, aqui a gente demonstrou diversos casos de uso, né? Diversas dores reais que são do mercado, que são dores como cliente, né? E são dores do negócio também. Vamos contribuir, pessoal, para a gente entender. Todo mundo votando. Vamos para os resultados. Opa, acho que voltou a pergunta. Conseguimos ir para os resultados. Ah, legal. O Gabriel reenviu a pergunta aqui. Já vamos apresentar os resultados, pessoal. Lembrando que a gente está ao vivo aqui. Tudo em tempo real. Olha só que legal, né? Então, assim, na verdade, a gente tem um cenário bastante mesclado aqui. Mas uma das principais soluções elencadas aí para vocês é a simplicidade e rapidez no acesso ao serviço de pós-venda. E, assim, não tem como discordar, né? Eu acho que é uma das maiores dores de qualquer cliente hoje é saber onde que está o pedido dele, por que que está demorando, por que que não entregou. Então, isso deixa de ser uma dúvida, né? A gente consegue intervir de forma proativa. Então, pensando no cliente, né? Você mostra para ele que você entende ele, que você quer proporcionar uma melhor experiência, porque você não está esperando o problema chegar. Você é proativo, você não é reativo. E, em segunda, que é a visibilidade e capacidade de acionamento em tempo real. Sem dúvida, né? A gente consegue identificando aí o comportamento do cliente, né? Identificando aí o passo a passo dele, sabendo por onde que ele passou, se ele abandonou um carrinho, se ele está num momento de cancelamento, se ele está com dúvida. A gente consegue ser assertivo, né? Naquele tempo real. Então, você não espera esse cliente simplesmente procurar em outro site, em alguma outra coisa, porque ele não teve a informação que ele quis ali. Bom, finalizadas as perguntas aqui, eu acho que agora, né? A gente fazendo aí o fechamento aqui, a gente pode ir para a parte de Q&A. Ô, Edson, eu vou aproveitar. Opa! Valeu, Edson. Valeu demais. E obrigado, pessoal, que enviou perguntas aqui. Tem uma que eu gostaria de responder aqui para todos. Super relevante, né? A Cristiane Marques, ela pergunta se há ferramentas de pós-venda previstas, onde quero dizer, para manter o cliente sempre comprando. E aí, Cris, excelente pergunta, excelente ponto, porque fica aqui o convite. Existem ferramentas pré-definidas, né? Mas existem a possibilidade de nós criarmos jornadas específicas para esse propósito. Ou seja, como a plataforma que o Edson mostrou te dá uma infinidade de possibilidades na criação de estratégias, nós podemos utilizar vários módulos para que você cumpra esse objetivo. Então, nós podemos criar uma régua de acionamento, por exemplo, para esse usuário a partir do perfil. Nós podemos utilizar tecnologia proativa para notificá-lo a partir de disponibilidade de um determinado produto de interesse. ou criar estratégias específicas até mesmo quando ele está interagindo em algum ponto de contato dessa empresa, né? Ou seja, da sua organização. Então, não somente quando ele está navegando ou utilizando algum canal de compra, mas sim também interagindo conosco em algum outro ponto de contato onde nós utilizamos o conceito de Service to Sales. Ou seja, por que não utilizar um ponto de contato diverso para gerar uma venda adicional? E aqui fica mais o convite para que vocês explorem o potencial se combinar esse tipo de aplicação, esse tipo de tecnologia para criar também suas soluções específicas e customizadas à realidade de cada um, tá bom? Espero ter respondido. Pessoal, nós temos aqui o chat, ainda temos dois minutinhos caso vocês tenham alguma dúvida final. Entendo que essa tenha sido respondida. e algumas outras que também foram enviadas, que já estão respondidas aqui no site, no chat, no bate-papo, vocês podem acompanhar. São todos os registros aí. E destaco, né? Como houveram algumas perguntas nesse sentido, o Mário mandou uma aqui, né? Se a gravação dessa demo pode ser compartilhada. Sim, tudo será compartilhado com vocês através dos nossos canais digitais, mídias sociais. Vocês vão receber, sim, esse material para poder acompanhar, compartilhar e divulgar. Afinal de contas, tem muita coisa que o Edson mostrou relevante para a criação de estratégias para o segmento de varejo no Brasil, tá bom? Uma última pergunta. Ok, foi a da Cris. A gente tem tempo para mais uma, caso vocês queiram colocar aqui no site, pessoal, no chat, pessoal. A gente responde aqui ao vivo. Tem uma aqui que eu acho que ela é extremamente relevante. O Fábio está perguntando se existe algum tipo de licenciamento para a parte digital sem voz. Excelente, excelente. Claro que existe. É um bom ponto, né? Nós falamos da possibilidade do Omnichannel e demos alguns exemplos até que envolvem o canal de voz, mas clientes que têm esse perfil de 100% digitais, clientes que realmente são digital natives, que utilizam o canal digital, eles têm, sim, um licenciamento específico e eles podem utilizar somente a parte de engajamento digital da plataforma. Então, você não precisa ter um licenciamento Omnichannel caso você tenha uma necessidade específica de interação nos canais digitais, como WhatsApp, WebChat, em um aplicativo, etc. Então, superimportante essa pergunta, pessoal. Bom, tempo para mais uma. Bom, tem mais alguma aí, Edson? Tem, temos uma do Diogo. Sobre o atendimento dos chatbots que foi abordado, esses canais usam de tecnologia Gênesis ou IA de terceiros? Boa, Diogo. Boa pergunta. Tudo que foi demonstrado aqui usa tecnologia 100% da Gênesis, mas nós temos a possibilidade de usar inteligência artificial de terceiros ou integrações com terceiros para essa finalidade. Então, se a tua pergunta foi motivada pelo fato de você ter na sua organização já algum tipo de bot de mercado, Google, Amazon, qualquer coisa do tipo, eles podem ser, sim, integrados, transparente a esse fluxo que foi demonstrado e isso você faz dentro da plataforma Gênesis. Total transparência para os usuários, tá bom? É tecnologia Gênesis, mas ela também é aberta o suficiente para vocês usem a de vocês. Boa. O Fábio mandou mais uma. Empresas grandes possuem muitos sistemas legados. Qual o esforço de integração com a plataforma via API? Excelente ponto, Fábio. De fato, o grande desafio que a gente tem é empresas que não nasceram digitais, ou seja, são empresas que nasceram com o desafio com seus sistemas legados e com a sua tecnologia legada, elas podem se beneficiar pelo uso de APIs para compor o seu ecossistema tecnológico. Nós temos um portal que eu vou compartilhar na sequência, que é o portal de desenvolvedores da Gênesis. Então, é muito simples, você vai acompanhar, as APIs são todas abertas, são APIs públicas, né? Nós somos uma plataforma construída em cima de componentes, de APIs. Então, você pode ali ter acesso e existem vários padrões suportados, várias plataformas suportadas. Você pode usar padrão aberto, REST, você pode usar uma linguagem específica. Lá existem os exemplos para que você consuma os Blueprints e já construa esse tipo de integração. Faz muito sentido customizar esse tipo de jornada quando nós falamos de organizações que possuem um legado e possuem ali um histórico tecnológico, né? Não dá para ignorar isso. Eu que agradeço, Fábio. Mais, bom, mais um minutinho, pessoal. Se não aqui a gente... Se não a gente chega ao fim, despede. Agradece a contribuição de cada um de vocês. Fica aqui o convite para que vocês explorem a Gênesis em todos os desafios que vocês têm nas suas organizações. Nós aqui temos um objetivo comum, que é, de fato, buscar entregar experiências e interações que sejam fluidas, sem esforço, que gerem valor para os consumidores. No momento que o varejo vive, ele faz esse convite a todas as organizações, né? Ou seja, transformação digital não é sobre tecnologia. Transformação digital é sobre como utilizar a tecnologia aliada a uma nova cultura e cabe a gente aqui levar às nossas organizações esse convite, né? Essa provocação. Como, de fato, a gente coloca o cliente no centro e cria jornadas que resolvem, fidelizam, que fazem com que os nossos clientes virem embaixadores da nossa marca e, obviamente, comprem e recomendem o produto que é, no fim, o que nós estamos buscando, né? Então, não temos mais perguntas. Fica aqui, novamente, o nosso registro. Agradecimento a todos vocês que colaboraram. Participem dos próximos e vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela participação. A gravação será disponibilizada na sequência. Tenha um ótimo dia. Um abraço. Obrigado, pessoal.